Esse fim de semana foi marcado por uma revelação que envergonha todos os brasileiros. Saiu na agência Bloomberg, Jair Bolsonaro, no encontro que teve com o Biden, pediu ajuda para o golpe de Estado. E a Casa Branca vazou esse pedido. Então eu queria te pedir a interpretação para isso. Por que a Casa Branca vaza esse pedido do Bolsonaro sobre um golpe? E por que o New York Times hoje publica essa matéria dizendo que há, sim, risco de golpe militar no Brasil? Pois é. Bom, eu acho que, primeiramente, eu queria falar sobre a ameaça de golpe, propriamente dita, que ela continua presente. E os democratas não podem deixar de levar em conta esta ameaça. Agora começou-se a falar sobre a preparação do 7 de setembro, que ele vai aproveitar o 7 de setembro para uma grande demonstração de força. Então, primeiramente, é preciso, de fato, que os democratas resistam e chamem a atenção da comunidade internacional como toda, a opinião pública internacional. Eu acho que, primeiramente, é um ato também de traição nacional, a declaração do Bolsonaro em si mesma, no ano do bicentenário da independência. Então, isso é gravíssimo também, tem essa simbologia, porque ele está praticamente pedindo para uma potência externa intervir no país e facilitar a violação da democracia. E, da parte da Casa Branca, eu acho que o vazamento, é a forma que, e o próprio silêncio do Biden em relação a isso, porque, quando vazou a notícia, também eles fizeram questão de dizer que o Biden ficou quieto, tipo assim, não apoiou o pleito do Bolsonaro. Eu acho que a primeira atitude dos Estados Unidos em relação a isso é, de fato, tomar distância, porque o apoio explícito a um golpe num país como o Brasil, nesta altura do desenvolvimento da situação internacional, seria muito prejudicial aos interesses americanos, porque eles estão empenhados em firmar a sua imagem como uma potência democrática que luta contra os autoritarismos. Então, neste momento, não seria conveniente para a Casa Branca apoiar, pelo menos explicitamente, uma aventura dessa natureza. Então, eu interpreto assim, naturalmente, sempre me resguardando no sentido de a gente acompanhar como essas coisas vão evoluir, sem cravar aqui análises já fechadas, nem previsões, porque a situação é muito dinâmica. Você tem toda a razão, Zé, porque o seguinte, quer dizer, também não dá para cravar que os Estados Unidos são contra um eventual golpe militar no Brasil. Eles podem evitar o apoio explícito, como você falou, porque o que o Bolsonaro falou, na verdade, é o seguinte, quer dizer, olha, ele vai trabalhar para defender os interesses dos Estados Unidos no Brasil, enquanto o ex-presidente Lula vai defender os interesses do Brasil. Bolsonaro, então, na verdade, ele é um feitor, né? Ele não é, na verdade, um presidente, ele é um capataz, ele tem uma situação de representar interesses internacionais. E os Estados Unidos se preocupam mais com seus próprios interesses do que propriamente com a democracia, é só olhar para as relações deles ao redor do mundo, né? Eles nunca condenaram, por exemplo, a ditadura da Arábia Saudita, por exemplo, né? Só para citar um exemplo aqui. Então, só colocando essa notícia aqui na tela, Bolsonaro comete crime de lesa pátria e diz a Biden que, ao contrário de Lula, ele trabalha para defender os interesses dos Estados Unidos. Isso já estava bastante claro com o Trump, né? E ele disse isso agora é a mesma coisa para o Biden. O Cadu coloca aqui a seguinte questão, Um golpe militar se sustenta sem pleno apoio das elites locais e do Império? Bom, primeiro a gente tem que ver essa questão das elites locais. Será que elas seriam realmente contra também, né? Em 64, eles tinham, mas não parece ser assim hoje. O que você acha? Aí passo para você, Zé. Bom, primeiramente, quando a gente fala em golpe, é claro que a questão militar está presente, mas eu acho que a gente não deve pensar apenas em termos de tanque nas ruas. É o golpe tradicional. Pode haver várias formas de apresentar essa questão. Então, também sobre isso, a gente não tem condições de dar uma opinião assim fechada, porque não conhece a forma que isso vai tomar. Agora, de fato, qualquer manobra, qualquer ofensiva, no sentido de anular eleições, tentar perpetuar o mandato do Bolsonaro, ou ignorar o resultado das urnas, tudo isso, claro, que vai depender de respaldo de forças internas, pelo menos de forças internas. Quanto ao Império, é isso. Depende muito da evolução do quadro internacional. Eles fazem avaliações pragmáticas também e estão acompanhando a situação no Brasil. sabem que o Lula tem muito respaldo internacional também, é um homem muito considerado como um grande chefe de Estado que foi e tem capacidade de voltar a ser. E, ao mesmo tempo, estão percebendo a orientação prudente que o Lula está dando à sua campanha, à elaboração do seu programa de governo, o tipo de discurso que vem sendo adotado. Então, eles não teriam razão em, por exemplo, querer depor um presidente eleito ou as vias de ser eleito, pronto para ser eleito, caso esse golpe venha antes, sendo que esse presidente não está apontando nenhuma solução radical, não está propondo nenhum tipo de ruptura com os Estados Unidos, não está propondo nenhuma revolução no país, não está falando de socialismo. Então, ficaria muito difícil para eles sustentarem alguma bandeira contra o Lula, na medida que o Lula tem essa postura ampla, muito flexível e, repito, tem muito respaldo internacional. Então, acho que é preciso levar em conta também as dificuldades do lado de lá para encontrar um discurso plausível. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti